Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão. No vídeo de hoje, o review do quarto álbum de estúdio da cantora Kassia Ehler, o álbum Veneno Anti-Monotonia. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. O álbum foi lançado em 1997 pela gravadora Polygram e contou com a produção de Wally Salomão. O álbum é uma homenagem ao cantor e compositor Cazuza, com regravações de alguma de suas melhores canções. O álbum surgiu da admiração de Kassia pelo Cazuza, posta ainda mais em voga após o sucesso de Malandragem, música do terceiro álbum da cantora de 1994. Esse álbum repercutiu o sucesso dos anteriores, sendo considerado o auge da fase roqueira de Kassia Ehler. O álbum possui 14 faixas. Isso aí galera, esse foi o quarto álbum de estúdio da cantora Kassia Ehler, o álbum em homenagem a Cazuza, o Veneno Anti-Monotonia. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até a próxima.